salve demonstra começando mais um vídeo aqui no canal certo mostrão trouxemos aqui a roneteira hoje para remapear aqui no vena race fechou pra quem não conhece vena race aí o mecânico de pista e só de nave fechou faz o remap das motos acertos de mistura troca de escape manutenção certo motor aí trouxemos um ronetão aqui pra poder fazer o remap se liga na nave mostrão tirando aquelas motos feia no fundo ali né mano moto feia ali tá aqui ó ronetão tá aí original ainda certo só foi colocado o filtro km as velas são originais e aqui também tem novidades para a galera aí mostrão segura aqui o pé de breque aí rapaziada domingão tem super bike fechou a gente vai sortear alguns ingressos aí ó uns pulseiras aqui na faixa para entrar sim pagar certo então fica ligado aí no instagram para rolar sorteiozão para quem quiser a cola lá dentro do box rapaziada para ficar lá no dock paddock certo colar com nós vamos lá ó fica ligado aí mostrão se liga as nave aqui mostrão em dança do cátimo é o que se liga a brisa é pesadíssimo não só na vela e com essa uma toca aqui mostra é uma do que é famosa aí ó só pelo do lilás você já sabe o que que é né show só na vera e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.